Vamos ver Quais são os outros dois? Vamos lá Gente O aviso Esse jogo utiliza a tecnologia de streaming na nuvem E requer uma ligação de internet estável e permanente Caso a ligação de internet se tornara instável O serviço irá desligar-se após alguns minutos Eu não estou conectado com o cabo de rede Eu estou Por Wi-Fi Da outra vez Eu estava por Wi-Fi A gente jogou Hitman E a gente jogou O... Como é que era o nome do outro? O Control Ambos os jogos Rodaram maravilhosamente O Control Inclusive Tinha RTX Ray Tracing Mas Salsa, você já não platinou esse jogo? Já Mas a gente só está experimentando Tinho T сложно Tinto C dragon Música Isso é o futuro, gente. Para com isso. Estou jogando um jogo que está sendo rodado num outro computador longe daqui e ele está sendo transmitido para dentro do meu videogame e eu estou retransmitindo o vídeo para vocês. Ele roda com essa qualidade e sem lag. Olha lá. Pelo amor de Deus. Pachorro, pete o dog. Oh, por favor, padre. Estou treinando muito por isso. Por favor, padre. Vamos lá. Pete o dog. É, você pode pete o dog. Bonitinho. Aí, o bom disso é que a gente roda o jogo na qualidade máxima, né? O computador não é meu? Isso é ótimo. Aliás, deixa eu até conferir. Deixa eu ver nas configurações. Câmera gráficos. A versão cromática não... Nem tem como ajustar a qualidade. Nem tem como. Sabe por quê? Porque videogame, console, você não pode mexer na qualidade gráfica. Ah... Senhor amado. Tá bom. Tudo bem. Tem... Tem... Tem legenda? Idioma do menu. Mostrar legenda. Pronto. Idioma da legenda é português. Ah, é? Não, peraí. Eu tô jogando em inglês. Por quê? Não, mano. Tem que falar em francês. Isso aí. Tem legenda em russo. Tá doido? Mostrar o nome do personagem? É, pode ser. Nunca vi isso. Acho que eu não tinha ativado da outra vez. Pronto. Deu uma engasgadinha ali, mas é bem leve. É, pode ser. Tu, tu, tu sei, em uma família. Ei, eu tento falar. Que autoridade, chevalho de rune. Vamos, vamos. E reporte algo, por uma vez. Bem. Eu disse, todos têm suas obrigações. Eu devo me ocupar de suas terras. A sua mãe deve cuidar da sua mãe. E eu... Eu não vejo mais. E a mãe ainda. Écoute, é por você que estamos aqui. Então, me faça. Queira, minha filha. Qua? Ei! Você vai estar emprunte, eu espero? Claro. Vamos. O detalhe dela ajeitar o cabelo Eu não tinha notado isso Mano, eu joguei esse jogo Eu tô na terceira vez que eu jogo Eu não tinha notado isso, mano Porque o cabelo esbarrou na madeira No tronco da árvore É super humano isso, cara É bem isso mesmo, cara Se você passa por baixo de um negócio Que você acha que tu esbarrou com a cabeça A tua reação normal é tentar ajeitar o cabelo Se tiver com alguma sujeira, alguma coisa Caraca, mano Sensacional Nossa, que jogo bonito Você nunca tinha visto não, Playtale? Definitivamente, cara Tá rodando Lindaço Mas tem Mas o único jeito de fazer isso é Com Com o Cloud mesmo No Switch Só se for Eu vou te mostrar que eu não sou mais uma criança Bem Revi Place-te Pertinha Mandaram a minha califa de novo na CPI Ele tem aim assist Ainda bem Que bom Ele corrige a mira Mas a sua atiradeira faz muito barulho Foi presente Você que me deu E viu alguma coisa Ele tem que flerrar um lapim Venha Vite Sabe o que que eu tô notando? Essa build Essa build Não só essa Eu imagino que seja a mesma dinâmica Para todos os jogos de cloud Ok Que normalmente você usa um console para jogar jogos na nuvem Não é Com exceção do Stadia Mas uma coisa que eu tô notando é que essas builds Que elas são feitas especificamente para isso Elas são builds Entre PC e console Entendeu? Tipo Eles devem olhar assim e falar Pô Vale a pena a gente colocar todas as funções Para deixar o jogo mega ali Ó Você viu? Deu um pop-up aqui de De Ó De sombra Olha lá Tá vendo? Que a oclusão de ambiente não tá perfeita Tipo A impressão que eu tenho É que eles Eles não tão usando máquinas superpoderosas Até porque também não vale o custo, né? Seria Seria um serviço Que não vale a pena você investir desse jeito Eles não tem várias máquinas poderosas Para rodar O jogo em cloud Né? Eu imagino que Eles fizeram uma build Meio termo Entendeu? É um negócio que ele tem suporte Para funções Que não vão exigir muito Do servidor Mas que ao mesmo tempo Também deixa a desejar Porque fica faltando Alguns recursos Que você esperaria que tivesse É diferente do GeForce Now Porque o GeForce Now Você paga pelo serviço Então a partir do momento Que você paga pelo serviço Né? Uma mensalidade Aí a NVIDIA Pensa Pô Não Para a gente Vale mais a pena Colocar uma máquina sinistra Que tanca RTX 3090 Né? Então os jogos De nuvem Do GeForce Now Não são versões Meio termo Entendeu? Versão desse tipo Assim que é Meio console Meio PC Ainda assim Tá bonito Pra caramba Me desculpa Mano Sério Eu não tô aqui Pra ficar lambendo pedra Lambendo textura Nem nada não Eu acho que essa iluminação Tá mais do que suficiente Eu lembro que Quando eu joguei no PC Eu já tinha uma RTX 2080 O jogo não Não rodava Com essa fluidez Que tá aqui Quando eu tivesse Quando eu tava fazendo Live não Mas O fato de eu estar usando A placa de captura E Essencialmente O Nintendo Switch Não está precisando Se esforçar Nem um pouco Com isso Né? Ih, eu fiz besteira Ai, eu fiz besteira Já comecei errando Já, gente Precisa mirar na cabeça Cabeça, eu disse Não vai dar Porque ele tá de costas Vou dar uma volta maior Tá me lembrando Red Dead Redemption Esse negócio de Vim na Na chincha Assim Pra dar uma volta Olha ele ali Eita Deu uma travadinha Ah, ele me viu Mano Puts Na hora que deu a travada Ele me viu Ainda bem que ele terminou A batida toda Betinha Betinha surta Ali Nossa Desnorteou a criança Mas assim Embora ele esteja Com FPS estável O que eu quero dizer É o seguinte Ó, tá vendo? Perde muita textura Perde muitas coisinhas Que realmente Se você estivesse jogando No PC Com a placa de vídeo Adequada E tudo mais Você poderia aumentar Sim A qualidade gráfica Pra Pra ter um Pra Pra ter um resultado melhor Mas é bem Competente Ó, essa parte da lama Por exemplo Daqui Tá muito ruim Tá muito feiosa Sério Não se compara A versão de PC Porque realmente Parece que ela Tá metendo o pé Numa lama Nojentíssima Eu também acho Que pro que tá Pro que tem Hoje em dia Pra uma tecnologia Que tá Super É Jovem Ainda, né Isso aqui Tá maravilhoso Mas tá Mais do que O necessário E agora Com essa notícia Que coincidentemente Chegou hoje Aí, né Dia 30 de setembro A GeForce Ou GeForce Não, perdão A Microsoft Inaugurou O serviço beta De Xcloud No Brasil Austrália Japão E México Muito bom É o cachorro Tadinho Nossa Essa cena Essa cena É o cachorro Qual é o da morte? Devilry. Qual tipo de devilry é isso? Plague Tale Innocence. Gente, acho que tá bom pra mostrar o Cloud Version do... do Plague Tale. Acho que é o suficiente. Dá pra gente ter uma noção de como é que ele... como é que ele funciona, como é que ele opera. Eu acho que pra quem não tem um computador pra rodar esse jogo, pra quem não tem um Playstation Pro, um 4 Pro, não tem um um Xbox Series X, não tem nada potente, um, né, um Xbox One X, sei lá. No Switch, o videogame mais barato que tem atualmente, você consegue jogar ele de boassa. Eu não recomendo pro Switch Lite. Não por questões de que ah, mas você não acabou de dizer que não faz diferença porque o videogame... não é o videogame que tá fazendo trabalho, é o servidor e tudo mais. Não é por isso. É porque o Switch Lite, ele já tem uma tela menor ainda. E esses jogos que você tem que mirar e etc, por exemplo, ali, eu tava vendo que tinha um pontinho bem pequenininho. Eu fico imaginando como é que é isso na tela no modo portátil, cara. Deve ser bem ruim de mirar. Outra coisa, a fonte que esse jogo usa, ela não é garrafada, tá ligado? Ela não é garrafal, não é grossa, não é uma fonte negrito. Ela é uma parada bem, bem Times New Roman, tá ligado? Um negócio bem fininho que não contrasta muito com o resto do cenário e assim, com a tela desse tamanho no dock, beleza, mas no handheld vai ser um pouquinho complicado. Entendeu? Mas é isso aí. Esse foi o Playtale Innocence Cloud Version do Steam. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima.